Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, seja bem-vindo ao nosso Devocional Pão Nosso, vamos aqui juntos meditar na palavra de Deus, eu creio que essa palavra vai falar o seu coração. E se você está pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo meu irmão, minha irmã, só te peço para você clicar no botão de se inscrever e ativar o sino das notificações e sempre que eu postar um vídeo, o YouTube recomendar para você, ok? Nosso tema de hoje é esse, primeiro você crê, depois você vê. Esse é o nosso tema, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo, primeiro você crê e depois você vê. E é assim que funciona no mundo espiritual, primeiramente nós precisamos crer, crer na promessa, crer naquilo que a palavra de Deus nos ensina, naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração, para então, depois nós vermos os milagres. É dessa forma que manifesta o poder da fé. Quando você crê, você vê então os milagres se manifestando. Mas para que não fique nas minhas palavras, como eu sempre coloco um texto, eu quero colocar aqui um texto, bem conhecido de João, capítulo 20, aonde o Senhor Jesus se encontra com Tomé, e ali ele nos dá uma grande lição, que eu compartilho com você nesse vídeo. João 20, do versículo 26 em diante, diz, Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancados às portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, e pare de duvidar e creia. Por que Jesus falou dessa maneira? Se você conhece a história, você vai lembrar que Tomé, ele declarou ali para os outros discípulos, que confirmaram que tinham visto Jesus, que ele só ia crer se ele tocasse nas feridas, nas mãos e na parte lateral de Jesus, onde foi ferido pela lança. Então, com essa declaração, Tomé declarou realmente que ele era uma pessoa incrédula, que mesmo ele vendo Jesus ter feito grandes milagres, grandes coisas, mesmo sem o Jesus prometendo que ele iria ressuscitar o terceiro dia, Tomé, com uma atitude de incredulidade, ele realmente se comportou. E Jesus, quando soube disso, é claro que ele sabia de todas as coisas, ele apareceu ali para os discípulos e falou para Tomé, coloque aqui o seu dedo, como está em destaque no versículo 27, veja as minhas mãos e estenda a mão, coloque no meu lado, e pare de duvidar e creia. Ou seja, Tomé, ele era incrédulo, ele estava duvidando daquilo que o Senhor tinha prometido. Meu irmão, e trazendo isso para as nossas vidas, esse entendimento, aplicando a nossa realidade, não é diferente. Nós precisamos também crer, não deixar a dúvida reinar em nosso coração. Você sabe que a dúvida é uma semente que o diabo trabalha constantemente na vida dos cristãos para fazer eles deixarem de crer nas promessas do Senhor. Se você realmente quer ver o poder de Deus sobrenatural, você precisa crer. Você precisa realmente tirar toda a semente de dúvida da sua mente, do seu coração, e confiar no que a Palavra de Deus declara. Mas para a gente poder continuar aqui esse entendimento, no versículo ainda 28 e 29, disse-lhe Tomé, depois que Jesus repreendeu ele, Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? E aí Jesus dá uma declaração aqui, que fala muito ao nosso coração. Ele diz assim ó, Feliz os que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã, nós não tivemos esse privilégio de ver Jesus, de andar com Jesus como os discípulos andaram, como os discípulos viram. Mas o Senhor declara aqui que a gente é feliz. Em algumas traduções diz que a gente é bem-aventurado, porque a gente crê sem ver. E se você crê em Jesus sem nunca ter visto, se você crê no Senhor, então você também precisa crer nas suas promessas. Porque o mesmo Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, declarou muitas promessas, deixou muitas promessas em sua palavra, para as nossas vidas. A vida com abundância é uma dela. Eu poderia aqui citar várias e várias promessas que o Senhor deixou. O Espírito Santo, que foi uma promessa de Pentecoste, para todo aquele que se entrega a Ele. E Jesus então, Ele deixou as suas promessas. Você precisa crer. Se você crer, você vai receber, você vai ver, você vai alcançar o milagre do Senhor. Pois é através da sua crença, da sua fé, que o poder se manifesta. Então Ele diz aqui, felizes que não viram e creram. Então se você crer, você já é bem-aventurado. E aí para a gente concluir aqui o nosso entendimento, em Hebreus 11, no versículo 1, esse texto nos fala sobre essa certeza, essa fé. Diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, quando você tem fé, você não está vendo, mas você está crendo. E quando você crer, você então vê o poder de Deus se manifestando. É isso que esse texto de Hebreus está nos ensinando. Ora, a fé é uma certeza. Crê, meu irmão, crê, meu irmão, é uma certeza que você precisa ter. Se você tiver a certeza no seu coração, se você crer realmente, você vai ver o milagre, o sobrenatural. Seja em qualquer área da sua vida, você vai ver o poder de Deus. Porque todo aquele que crê realmente vê o que Deus faz em seu favor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui a reflexão e eu quero orar com você. A sua fé vai atingir resultados quando você crê que o Senhor tem todo o poder e que nada é impossível para Ele. Então, creia na palavra de Deus e nas suas promessas. Então, você vai ver grandes milagres em sua vida. Essa é a minha fé. Essa é a fé que eu quero que você, meu irmão, minha irmã, venha colocar em prática. que você creia para que Deus se manifeste. Tomé, mesmo estando perto de Jesus, era uma pessoa incrédula, uma pessoa duvidosa e ele realmente foi ali repreendido pelo Senhor porque ele só creu depois que ele viu Jesus. Nós não precisamos, meu irmão, viver, mas nós precisamos crer para que o milagre aconteça. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por esse devocional, por esse momento de reflexão. Eu creio que o Senhor falou ao coração deste meu irmão, desta minha irmã. Hoje aprendemos mais uma lição, Pai, com a Tua palavra sobre a importância de crer. Precisamos crer, Senhor. Pai, o inimigo trabalha constantemente para encher o nosso coração de dúvida, para nos fazer duvidar, Senhor, das Tuas promessas, duvidar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, duvidar, meu Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para os Seus filhos. Então, tira de nós, Senhor, toda dúvida, toda semente de dúvida e enche-nos com o nosso coração de fé, que através dessa palavra de hoje a gente possa crer mais e ver, Senhor, grandes milagres em nossa vida para o Teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus e você que crer, diga amém e graças a Deus. Amém? Medita mais nessa palavra e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Glória a Deus. Amém. Se você gostou, deixe aqui o seu like nesse vídeo, é muito importante. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a sua casa, a sua vida, o seu dia. Fique na paz e até o nosso próximo Devocional.